Música Chegue mais perto, chegue juntinho, mas chegue bem devagarinho, teu vizinho a dançar, o forró arrependimento Música Volto, eu canto Volto, eu canto Chegue mais perto, chegue juntinho, mas chegue bem devagarinho, teu vizinho a dançar, o forró arrependimento Música Volto, eu canto Volto, eu canto Chegue mais perto, chegue juntinho, mas chegue bem devagarinho, teu vizinho a dançar, o forró arrependimento Música Volto, eu canto Volto, eu canto Chegue mais perto, chegue juntinho, mas chegue bem devagarinho, teu vizinho a dançar, o forró arrependimento Música 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 Boa noite, boa noite Alagoas, boa noite Brasil e boa noite mundo Música 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 Fazer que só agora me lembrei Foi do André Tavares Galera Vamos curtir o forrozinho Vamos embora Vamos, João Luiz, curtir o forrozinho Vamos lá, Maria América Zita Linha Zagamou 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 Maria vai estar na próxima quarta-feira Na tarde Zagamou Quero que saia, querida És uma grande mulher Quero abraçar a Lídia Holanda Lú, Lídia Holanda Abração pra você, Lídia Suave, tudo me atrai Só você me satisfaz Faça-me o que quiser Por essas estradas perdidas Por altos e baixos eu passei Cheguei ao ponto extremo Na Artajeta lá fiquei Já estive no auge da vida Caí depois me levantei Fiquei com o pé na acertura Postar minha cura e ressuscitei Já estive no auge da vida Caí depois me levantei Fiquei com o pé na acertura Postar minha cura e ressuscitei Fiquei com o pé na acertura Simborazita Quero ter você comigo Teu olhar me feitiçou Sonhei em vivermos juntos Seu modo me encantou Quero que saia, querida És uma grande mulher Suave, tudo me atrai Só você me satisfaz Faça-me o que quiser Suave, tudo me atrai Só você me satisfaz Faça-me o que quiser Por essas estradas perdidas Por altos e baixos eu passei Cheguei ao ponto extremo Na Artajeta lá fiquei Já estive no auge da vida Você é fera, canarinho Segura, canarinho Fiquei com o pé na acertura Postar minha cura e ressuscitei Já estive no auge da vida Caí depois me levantei Fiquei com o pé na acertura Postar minha cura e ressuscitei Abraçando o Hélio Amorim 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 Essa é pra você Com muito amor e carinho É verdade Arrebenta o coração Rapaz, esse é o canarinho do forró Que saiu da moita e chegou aqui pra ficar E quarta-feira, no aniversário do seu vavá No barraco do seu vavá Ele, canarinho do forró E o França-Maceió, rimou Vamos que vamos, galera Vamos de... Vamos com mais um forrózinho agora com ele Com o João Mota, o alagoano João Mota, o alagoano Também vai estar presente, né? Assim ele confirmou Vamos curtir um forrózinho gostoso do... João Mota, o alagoano Aqui no Toca Tudo Se ela soubesse que eu estou apaixonado Se eu visse as batidas do meu coração Ia perceber que ele está descompassado Batendo acelerado por esta paixão Se ela soubesse que eu estou apaixonado Lotava pra mim pra ficar sempre ao meu lado Eu estou sofrendo, eu estou chorando Não liga pra mim, nem está se importando Tô ficando velho, tô morrendo aos poucos Esta solidão tá me deixando louco Tô ficando velho, tô morrendo aos poucos Esta solidão tá me deixando louco Eita, shoppingzinho bom, meu filho João Mota, o alagoano Segura, canarinho Você é fera Edson Vander chegando Alô, Aristides Se ela soubesse que eu estou apaixonado Se eu visse as batidas do meu coração Se eu visse as batidas do meu coração Ia perceber que ele está descompassado Alô, Zizio Santos Por esta paixão Se ela soubesse que eu estou apaixonado Lotava pra mim pra ficar sempre ao meu lado Eu estou sofrendo, eu estou chorando Não liga pra mim, nem está se importando Tô ficando velho, tô morrendo aos poucos Esta solidão tá me deixando louco Tô ficando velho, tô morrendo aos poucos Esta solidão tá me deixando louco Tô ficando velho, tô morrendo aos poucos Esta solidão tá me deixando louco Tô ficando velho, tô morrendo aos poucos Esta solidão tá me deixando louco Rapaz, esse é o João Moto Alagoano. Essa rotação é antiga, já vem mais de duas semanas. Aqui, nesse Facebook, todas as lives, todo mundo está sabendo já que todas as lives estão acontecendo isso no mundo todo. Essa rotação aumenta e baixa. O importante é que a gente está curtindo, ou ligeiro ou devagar, nós vamos que vamos, correndo, porque tem muita música para tocar aqui. Não ligue esse negócio de rotação, porque a culpa é dele, do Facebook. Olha! Não é essa, é essa aqui. Simbora, Zizio! Alô, Zizio! Alô, D'Angelo Souza! Alô, Maria Aleixo! O grande poetista, alô, Maria Aleixo! Não vou te esquecer, meu sonho bom é ficar com você. Será que eu mereço essa dor arrasando por dentro? Será que você não entende o meu sofrimento? Será que o destino é culpado por me deixar assim? Ou será que um dia você vai voltar pra mim? Deixe o meu pensamento encontrar o seu. Segura, Maria Aleixo! Deixe rolar de uma vez, só você e eu. Alô, Nivaldo Mascareira. Esqueça tudo e me diz que eu ainda sou seu. Eu só queria ouvir de você que o nosso amor não morreu. Eu já quero ouvir de você que o nosso amor não morreu. Quero abraçar Gilson, Valério, Alô, Gilson. Cadê você, Gilson? Alô, Nivaldo Mascareira. Deixe o meu pensamento encontrar o seu. Deixe rolar de uma vez, só você e eu. Esqueça tudo e me diz que eu ainda sou seu. Eu só queria ouvir de você que o nosso amor não morreu. Deixe o meu pensamento encontrar o seu. Deixe rolar de uma vez, só você e eu. Esqueça tudo e me diz que eu ainda sou seu. Um abraço aí para o Ademilson Barbosa. Vai cantar aqui hoje também. Que o nosso amor não morreu. Eu só queria ouvir de você que o nosso amor não morreu. Segura Inácio Nóbrega. Vilma Santos. Boa noite para você também, Vilma. Aproveita aí, galera. Vai compartilhando. Compartilha nos grupos. Compartilha aí com os seus amigos do Facebook. E vamos curtir muito a música gostosa. Aqui eu toco tudo. Forró, brega. Tudo, 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 né? Sertanejo. O que vier a gente toca. E agora nós vamos curtir um forrozinho gostoso do alagoano. Messias Lima. Alô, alô. João Luiz Rodrigues. Vaqueiro, cavalo e boi se cruzam na mesma pista. O boi logo cai no chão. O vaqueiro campeão ganha mais uma conquista. É boi, é boi, vaqueiro não fica só. Entre poeira e suor, ele encontra uma paixão. É boi, é boi, é boi, vaqueiro não fica só. Entre poeira e suor, ele encontra uma paixão. Sou vaqueiro, sou pinhão, sou desejo, sou paixão. Cheiro a terra molhada e na poeira da estrada vou curtindo a solidão. É boi, é boi, vaqueiro não fica só. Entre poeira e suor, ele encontra uma paixão. É boi, é boi, vaqueiro não fica só. Entre poeira e suor, ele encontra uma paixão. Morena, minha morena, eu quero te abraçar. Pra te dar milhões de beijos, saciar os meus desejos. Adormecer e sonhar. É boi, é boi, vaqueiro não fica só. Entre poeira e suor, ele encontra uma paixão. É boi, é boi, vaqueiro não fica só. Entre poeira e suor, ele encontra uma paixão. Vaqueiro tem na fazenda, na cidade ou no sertão. Adora mulher e gado, mas precisa ser amado pra fugir da solidão. Sou vaqueiro, sou pinhão, sou desejo, sou paixão. Cheiro a terra molhada. E bora, com rotação e tudo, é o Facebook. É boi, é boi, vaqueiro não fica só. Entre poeira e suor, ele encontra uma paixão. É boi, é boi, vaqueiro não fica só. Entre poeira e suor, ele encontra uma paixão. Da nossa, esse foi Messias Lima, né? Já toca rapidinho. E com a rotação é show de bola. Quem quiser que aguente dançar nesse forró bem rápido, né? Mas ele aumenta e baixa, aí a gente descansa um pouquinho. É muito bom esse forró do Messias Lima, que foi para o João Luiz Rodrigues que pediu, né? Quero abraçar a Ângeles, Ângeles Cachate. Um abração pra você, um abraço pra sua família. E nós vamos curtir, Ângeles. Sabe quem, Ângeles? Olha quem vem aí, Ronaldo Vaqueiro! Alô, Ronaldo Vaqueiro! Ê, vaqueirema do meu Brasil! Esse é o legítimo Ronaldo Vaqueiro! Príncipe das Vaquejadas! Segura o Ronaldo Lima! Segura o Ronaldo Lima! Abra dentro do burral! Abre a cancela e deixa o touro sair! Abre a cancela e deixa o touro sair! Se for ligeiro, meu cavalo é caceteiro! Eu sou um bom vaqueiro, só puxo pra ver cair! Se for ligeiro, meu cavalo é caceteiro! Eu sou um bom vaqueiro, só puxo pra ver cair! Fátima Braga chegando! Boa noite, Fátima! Boa noite, Gilson Lemos! Tá bebendo, tá de copinho na mão! Tá de copinho na mão! Alô, Van Marques, um abraço pra você, grande cantor! Cadê a sua filhota aí, maravilhosa, né? Tá muito bem! A galera tá dançando, tá de copinho na mão! Samponeiro tá tocando, um forró e um pandeirão! E aí, Luciano Padilha, vaqueiro quente! Correndo no cavalo paulicha! Ao lado de piolho! Segura, Barbosa! Correndo no cavalo! Debaixo do jambeiro, na bachada do manguezal Vai dançando a boiada lá pra dentro do curral! Abre a cancela e deixa o touro sair! Abre a cancela e deixa o touro sair! Se for ligeiro, meu cavalo é caceteiro! Eu sou um bom vaqueiro, só puxo pra ver cair! Se for ligeiro, meu cavalo é caceteiro! Eu sou um bom vaqueiro, só puxo pra ver cair! Debaixo do jambeiro, vai formando a multidão! A galera tá bebendo, tá de copinho na mão! Tá de copinho na mão, tá de copinho na mão! Samponeiro tá tocando, um forró e um bandeirão! A galera tá dançando, tá de copinho na mão! Samponeiro tá tocando, um forró e um bandeirão! Samponeiro tá tocando, um forró e um bandeirão! Eita, coisa boa! Ronaldo vaqueiro, né? E já que o Gilson Lemos está ali, vamos curtir agora mais uma da Cátia Lemos, porque no começo do programa estava um negócio meio ruim aqui, então vamos tocar a Cátia Lemos. Olha aí, Gilson Lemos, segura essa pra você e pra Fátima Braga também, né, que gosta muito das músicas dela! Olha! Já vem montada em seu alazão, um chapéu de couro, um laço na mão, seu belo charme me faz cantar! No rosto um grande lutador, que trabalha com calor, com toda dedicação! Ô meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração! Alô, Coronel Pissé! Na pista da paixão e valeu, foi! Ô meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração! Na pista da paixão e valeu, foi! Ô meu vaqueiro, foi! Ô meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração! Na pista da paixão e valeu, foi! Na pista da paixão e valeu, foi! Teu amor, valeu, foi! Teu calor, valeu, foi! Teu você, valeu, foi! Meu vaqueiro! Teu amor, valeu, foi! Teu calor, valeu, foi! Teu você, valeu, foi! Meu vaqueiro! Segura! Já vem montada em seu alazão Um chapéu de couro, um laço na mão Seu belo charme me faz cantar No rosto um grande lutador E trabalha com calor, com toda dedicação! Ô meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração! Na pista da paixão e valeu, foi! Ô meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração! Na pista da paixão e valeu, foi! Teu amor, valeu, foi! Teu calor, valeu, foi! Teu você, valeu, foi! Meu vaqueiro! Teu amor, valeu, foi! Teu calor, valeu, foi! Teu você, valeu, foi! Meu vaqueiro! Valeu, foi! Teu amor, valeu, foi! Teu calor, valeu, foi! Teu calor, valeu, foi! Teu você, valeu, foi! Meu vaqueiro! Teu amor, valeu! Teu amor, valeu, foi! Teu amor, valeu, foi! Eita, forrozinho bom! Forrozinho bom! da Gota, né? Como diz o Barbosa. Forrozinho, bom da Gota, seu menino. Com ela, a Cátia Lemos, né? Terminou essa música linda e maravilhosa. Vamos curtir agora o Barbosa, bora, galera. Esse é o Barbosa, é de Maceió. Esse é de Maceió. Segura a Barbosa. Valda Silva. Chegou a Valda Silva. Hoje aqui também tem o trio Jeremô, né? Segura a Barbosa. O negócio é muito bom, Geraldo Cardoso, mas eu vou ter que mudar, meu irmão. Deixa eu te dizer porquê, viu? Sou obrigado mudar da casa que moro Apesar que eu adoro minha rua inteirinha Pra quem não sabe porquê é que eu tô mudando Não estou mais aguentando a tentação da vizinha Nossas casas tem as paredes coladas, às vezes de madrugada Quando ela acende a chama Escuto tudo o que ela faz com o marido Entre sustos e gemidos É meu nome que ela chama Onde ela passa o tranco Fica parado De short de curto apertado Saliente e salutor E o marido se faz de despercebido Ele é mais um convencido No triângulo do amor Onde ela passa o tranco Fica parado De short de curto apertado Saliente e salutor E o marido se faz de despercebido Ele é mais um convencido No triângulo do amor Só tenho medo Da vizinha se escutar O meu nome ela gritar Quando está fazendo amor Alô, Carlos Alô, Carlos Que melo Um abraço pra você, Carlos Minha cabeça está no mundo da lua Vou mudar da minha rua Porque não aguento mais Onde ela passa o tranco Fica parado De short de curto apertado Saliente e salutor E o marido se faz de despercebido Ele é mais um convencido No triângulo do amor Onde ela passa o tranco Fica parado De short de curto apertado Saliente e salutor E o marido se faz de despercebido Ele é mais um convencido No triângulo do amor O bicho é bom Mas é perigoso Geraldo Cadoso, meu irmão A Zé Maria, meu irmão Vem pra cá, Geraldo Vem cantar comigo, hein Vem, matuto de luxo A vizinha dessa barbosa Eu mudava nada Onde ela passa o tranco Fica parado De short de curto apertado Saliente e salutor E o marido se faz de despercebido Ele é mais um convencido No triângulo do amor Onde ela passa o tranco Fica parado De short de curto apertado Saliente e salutor E o marido se faz de despercebido Ele é mais um convencido No triângulo do amor Só tenho medo Da vizinhança escutar O meu nome ela gritar Quando está fazendo amor Aí vai ter uma interrogação Com toda essa confusão E explicação eu dou É muito linda Saliente e sedutor Essa dócil pecadora Tá roubando minha paz Minha cabeça está no mundo da lua Vou mudar da minha rua Porque não aguento mais Onde ela passa o tranco Fica parado De short de curto apertado Saliente e salutor E o marido se faz de despercebido Ele é mais um convencido Onde ela passa o tranco Fica parado De short de curto apertado Saliente e salutor E o marido fica despercebido Ele é mais um convencido No triângulo do amor Tá vendo aí meu irmão O bicho é bom Vai cheirar sangue Matuto de luxo Muito obrigado Geraldo Cardoso Obrigado pela força meu irmão Tu é bom Matuto de luxo Tatisação é minha Barbosa Tá participando com você Estoura Barbosa Eita coisa boa Admilson Barbosa Cada música Cada forrozinho gostoso Danado né É isso aí E essa aí ele canta Junto com Geraldo Cardoso Olha eu quero abraçar O nosso querido Tinan Rodrigues Tinan Rodrigues Gente fina Gente boa Pense num cara Amigo Cantor E amigo Aí é top Tinan Rodrigues Um abraço pra você Tinan Pra sua esposa Um cheiro bem especial Na sua esposa Essa menina linda Maravilhosa também Parece uma rosa De tão linda ela Um abraço pra vocês todos Pra toda a sua família Pra toda a sua família Você é simplesmente Maravilhoso Tinan Rodrigues Abraçando agora Ela Cantou nesse instante aqui Katia Lemos Um abraço pra você Katia Lemos Lá em Recife Um abraço também pro Gilson Lemos A Fátima Braga Essa galera maravilhosa Lá de Recife Quem está comigo também ali É o Carlos Quimelo Viu Katia Olha Ele não perde Pense Show de bola E agora nós vamos correndo Curtir mais uma música Agora vem Ivanildo Gomes Olha só Ivanildo Gomes Tem música ali Já preparada também Aliás Selecionada Tudo na sequência Tem música Tina Rodrigues Tem a outra música A nova da Katia Lemos Olha Tem muita música Pra gente curtir hoje Aqui no Toca Tudo É só você compartilhar aí Com a galera Simbora Boa noite Carlos Quimelo Ivanildo Gomes Pra você Aqui no Toca Tudo Quando o Vandido chega Não dá pra ficar parado Quero ver você mexer Com o novo swingado Desce, desce, desce novinho Desce, desce balançando a mundinha Desce, desce sobe, desce Sem parar, sobe Desce até em mais ITTÉs e retina Desce, desce, desce Desce novinho Desce, desce balançando a mundinha Desce, desce, sobe, desce Vai descendo até embaixo com o som do Vanildão Quando o Vanildo chega não dá pra ficar parado Quero ver você mexer no bolso brincado Quando o Vanildo chega não dá pra ficar parado Quero ver você mexer no bolso brincado Desce, desce, desce novinha Desce, desce balançando a uninha Desce, desce, sobe, desce sem parar Não me desce até embaixo, quero ver tu balançar Desce, desce, desce novinha Desce, desce balançando a uninha Desce, desce, sobe, desce, desce Vai descendo até embaixo com o som do Vanildão Viva Nildo Gomes, simbora Alô, Sônia Peixoto, outra patriota de fé Gilson Lemos também Eita, outro patriota maravilhoso A Leão Medeiros Quando o Vanildo chega não dá pra ficar parado Quero ver você mexer no bolso brincado Quando o Vanildo chega não dá pra ficar parado Quero ver você mexer no bolso brincado Desce, desce, desce novinha Desce, desce balançando a uninha Desce, desce, sobe, desce até o chão Vai descendo até embaixo com o Vanildão Desce, desce, desce novinha Desce, desce balançando a uninha Desce, desce, sobe, desce e para Solve, desce, desce embaixo Quero ver tu balançar Quando o Vanildo chega não dá pra ficar parado Quero ver você mexer no bolso brincado Quando o Vanildo chega não dá pra ficar parado Quero ver você mexer no bolso brincado Desce, desce, desce novinha Desce, desce balançando a uninha Desce, desce, sobe, desce e para Solve, desce até embaixo Quero ver tu balançar Desce, 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 desce novinha Desce, desce balançando a uninha Desce, desce, sobe, desce até o chão Vai descendo até embaixo com o som do Vanildão Estourou, papai Rapaz, pense numa música apaixonada assim Arretada demais pra você dançar Mexe, mexe, vai até embaixo Depois sobe, tá igual a rotação, né, Dival? Tá igual a rotação do Facebook Sobe e desce, mexe, mexe sem parar Eita! Um abraço pra essa galera maravilhosa Que sempre me acompanha aqui toda sexta-feira Um abraço bem legal pra vocês, viu? Olha, tem muita música gostosa pra você curtir ainda aqui No Toca Tudo nesta noite de sexta-feira Eu fico me perdendo aqui procurando CD, né, e fico me perdendo Mas nós vamos que vamos Cadê o Gildeme? Gildeme aparece, Gildeme Cadê você, menino? Daqui a pouco tem música sua e você não está aqui na live, né? Olha, nós vamos curtir agora sabe quem? Ele Ele Nando Maran Olha, vamos curtir a música do Nando Maran Essa aqui que eu selecionei pra você na noite de hoje O Nando Maran parece que não está aqui na live ainda Mas a música vai ficar, né? Depois ele vai escutar Só depois Aí Se não silenciar, né? Simbora, Nando Maran Será que não me entendeu? E quer que eu desenhe? Tudo não passou de um jogo pra você Qual matéria que você não viu? Qual pedaço que não assistiu? Tô aqui batendo palmas pra você Na verdade você só mentiu Dizendo que me amava Mas quando estava comigo só me desprezava Foi minha boca que você beijou Foi meu corpo que você usou Foi meus sonhos que você partiu Em mil pedaços Foi minha boca que você beijou Foi meu corpo que você usou Foi meus sonhos que você partiu Em mil pedaços Segura, Cátia Eu quebrei a cara Não foi por falta de aviso Bem feito Eu quebrei a cara Porque fez isso comigo Bem feito Pode ir embora Está tudo agapado Epa, que foi isso? Nando, você se gasgou, menino O que é que é isso? Opa, mais tocou aqui um pouquinho Está bom demais Olha, vamos correndo agora para mais música Aqui no toca tudo Porque o tempo é pouco E a gente não pode parar É um sucesso atrás do outro Não é isso, galera É um sucesso atrás do outro Do outro Aproveitando Quero abraçar todos vocês Que se encontram aqui comigo na live Tem tempo Já falei hoje aqui Daqui a pouco vou falar mais No aniversário do Seu Vavá E o barraco do Seu Vavá Que vai ser a tarde das duas A partir das duas horas Aqui no auditório Aqui da Sociedade Beneficiente Santa Rita de Cássia Olha E com a presença de João Mota França Maceió E do Ganarinho do forró Não sabe a verdade E não me dá chance De me explicar Do calor da emoção Só você tem razão E não deixa eu falar Que desconfiança Nossa relação Temos que confessar Que desconfiança Nossa relação Temos que confessar Que amor é esse Alô, D'Angelo Souza Aquele abraço, D'Angelo Pra me dar O mal entendido E o mesmo assunto Que vai me deixar Que amor é esse Tem que ser por inteiro Se não vai mudar Desse jeito não dá Tá faltando respeito Que amor é esse Que amor é esse Tem que ser por inteiro Se não vai mudar Se não vai mudar Desse jeito não dá Quero amor verdadeiro Ei, é o toca tudo Alô, Zita Alô, D'Angelo Alô, Ana Santos Alô, Ana Santos Que desconfiança Nossa relação Temos que confessar Que desconfiança Nossa relação Temos que confessar Alô, Ricardo Lano Que amor é esse Que tem pra me dar O mal entendido E o mesmo assunto Que vai me deixar Que amor é esse Tem que ser por inteiro Se não vai mudar Desse jeito não dá Tá faltando respeito Que amor é esse Tem que ser por inteiro Se não vai mudar Desse jeito não dá Quero amor verdadeiro Simbora, Ricardo Lano E assim é o RL Brega Eita, coisa boa, gente Vamos, vamos Curtir mais Vander Júnior Um prazer ter você aqui Vander Júnior E você também está aqui Já tudo separadinho Uma música linda sua Pra gente tocar Interessante que eu peguei Esse CD E tá todo sem nome Olha, galera Todo sem nome Não sei nem quem é Que tá cantando Tá indo-se embora Segura, Barbosa Alô, Maria Lima Alô, Maria Lima Eu sei que o nosso amor Explique-me o que aconteceu Explique-me o que aconteceu Era tão bom você e eu Se amar novamente Isso, Ricardo Lano Sente aqui comigo Sente aqui comigo Só nós dois Pra ver o erro Onde está Será que um dia eu te magoei Se você falar não sei Como é que eu posso Concerca Explique o cheiro desse nosso amor Eu preciso saber Oh, meu ruim ser inocente Esse amor da gente Não pode morrer Explique por que o nosso amor Mudou de repente Explique quem foi Que tirou O sabor do amor da gente Nós podemos voltar a se amar Novamente Muito bem Amor no gelo Ricardo Leno Novamente Show, papai Eita, galera Olha esse CD Olha, quem é esse, hein, galera? Quem é esse? É tudo de novo, é Ricardo Leno? Tá tudo sem nome Alô, Maria Betânia Mais uma cerveja Aqui nessa mesa Que eu quero Eita, é Ricardo Leno de novo Tá, tá? Vai sair a filhinha Meu Deus, me ajude a seguir Por esse caminho Olha, fez cada música boa, viu? E esse? Já toquei uma todinha, né, do Ricardo Agora eu vou tocar Fazer um especial do Ricardo Leno Quando você partiu Meu coração chorou Eu fiquei sozinho Sem o seu amor E foi só sofrimento O que me responde Quem é esse, hein? Tudo é solidão Nesse mundo cão Que você me deixou Tudo é solidão Nesse mundo cão Que você me deixou Eu ainda te quero Por favor, não chora Por favor, não chora Eu ainda te amo Estou te implorando Pra não ir embora Eita, Ricardo Leno Eita, é Ricardo Leno Eita, é Ricardo Leno Sou ela Sua vida, tudo o que um homem quer Não grita comigo Fala com carinho Não me deixa sozinho Não larga o meu pé Me ajuda, Ricardo Leno Vai, Ricardo E aí, D'Angelo Sou ela É a dona do meu coração Que dá o que eu quero E um pouquinho mais Ela me satisfaz De amor e paixão Chamou o Uber, um gente Marca colado Se une danado Se eu der bobeira Ela chama o Uber Eu saio no beliscão Homem gostoso é assim É a coleira Marca colado Se une danado Se eu der bobeira Ela chama o Uber Eu saio no beliscão Homem safando é assim Ela bota na coleira Ela bota na coleira Manela do Brega Pra você Sou ela Sabe da tudo que um homem quer Não briga comigo Fala com carinho Não me deixa sozinho Nem largo o meu pé Nem largo o meu pé Sou ela É a dona do meu coração Me dá o que eu quero E um pouquinho mais Chamo o Uber Chico Souza Chico Souza Eu saio no beliscão Homem gostoso é assim Ela bota na coleira Marca colado Se une danado Se eu der bobeira Ela chama o Uber Eu saio no beliscão Homem gostoso é assim Ela bota na coleira Marca colado Se une danado Se eu der bobeira Ela chama o Uber Eu saio no beliscão Homem gostoso é assim Ela bota na coleira Sou ela Chama o Uber Galera Ei, ei, ei E essa aqui galera E essa hein E essa Eu não posso acreditar no que estou vendo Nosso eterno amor está quase Alô, Terribilho As coisas mudaram Eu já tinha ouvido histórias desse jeito De amores que eram grandes e perfeitos E se acabaram O que era tão bonito e tão charmoso O que era tão querido e tão gostoso Ficou sem graça Com o tempo Amor se aquieta Com o tempo a chama apaga e não sacia Com o tempo tudo muda, tudo acaba Vira um balde de água fria Essa é a cantora Cristalina Fernandes Alô, doutor Fernando Agora não é mais Quem já me satisfez Hoje não satisfaz A pão é de ninguém O amor é mesmo assim É doce o começo Insolso no meio E amargo no fim Quis Cristalina Fernandes O que era tão bonito e tão charmoso O que era tão querido e tão gostoso Ficou sem graça Com o tempo o amor se aquieta O amor esfria Com o tempo a chama apaga e não sacia Com o tempo tudo muda, tudo acaba Vira um balde de água fria O que foi bom demais Agora não é mais Quem já me satisfez Hoje não satisfaz A pão é de ninguém O amor é mesmo assim É doce o começo Insolso no meio E amargo no fim E amargo no fim Essa é a cantora Cristalina Fernandes Aproveitando, quero mandar um abração Para o doutor Fernando Show Alô, doutor Fernando Alô, Aristides Doutor Fernando não está ligadinho, não é, Aristides? Um abração para ele E para a cantora Cristalina Fernandes É, já toquei uma delas Vamos ver agora quem é que vem Olha, ainda tem Edson Wander Tem o Wander Júnior Tem muita gente ainda para cantar aqui Quem é esse? Quem é? Olha Alô, Ari Jorge Um abraço, Ari Jorge Não é mais como era antes Eu não sei se esse é esse Eu tenho que colocar o nome de todo mundo, né? O desejo acontecer num instante O desejo nos mudava Agora estamos nesse castigo Vamos voltar aos velhos tempos É, é o Gildemo, né? Tem fazer amor comigo É, é, esse é o Gildemo, é Faz amor comigo Faz amor comigo Eu só te peço não me deixe Nesse castigo Faz amor comigo Faz amor comigo Isso, D'Angelo, isso, D'Angelo É produtor demais D'Angelo é show Vou te levar ao paraíso Faz amor comigo Ele não vai se arrepender Vou te levar pra cama Vou lhe matar de prazer Alô, Gildemo, cadê você? O desejo nos contava Agora estamos nesse castigo Vamos voltar aos velhos tempos Vem fazer amor comigo Faz amor comigo Faz amor comigo É verdade, D'Angelo, tá lá na panela Eu só te peço não me deixe É na panela e no papeiro Nesse castigo Faz amor comigo A panela do brega é show também, galera Faz amor comigo Deixa eu te amar Vou te levar ao paraíso Faz amor comigo Que não vai se arrepender Vou te levar pra cama Vou lhe matar de prazer Gil Deme Show de bola É verdade, D'Angelo Dá pra todo mundo O sol nasceu para todos Eita música linda, maravilhosa Do nosso querido cantor Gil Deme, né? Um abração pra ele Agora eu dou mil reais Pra quem acerta essa canção Eita vergonha Simbora Fica comigo Meu mel Tiro adeus as mãos Quem é? Não me entregue a solidão Meu mel Por que eu preciso de você Quem é essa Chico Souza? Vem pra da nossa canção Quem é, D'Angelo? Nossos sonhos, enfim Quero fazer de tantas coisas Sem ter você Quem é, Carlos Quimelo? Seponde-me Agora Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo Acertou, viu, mano? De cá Sem o seu amor E pra sempre ser o seu Só Não vá Não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais Pra eu olhar No seu olhar Isso, D'Angelo? Pequim Mais uma vez Simbora Meu mel Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu só Eu toco a tudo Eu toco a tudo Eita galera É show Não, aqui não dá não Aqui eu desafinei até umas horas Forró Não dá pra mim não Pense na agonia Pense no Ó É bom brincar de cantar Nós somos dois Sem nosso Testemunhas Testemunhas Para crer Nós corpos Coladinhos Suadinhos De prazer Vamos desafinar Amor Amor Me leva Faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva Faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois meu maior prazer É ser tua mulher Uh Bora seu babá A desafinada Momentos de amor Eu com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e de Deus Segura cá Tia Lemos Somos dois E nós Pense no Minhas Para Nós Somos Coladinhos Suadinhos De prazer Eita galera Vamos tirar essa desafinada Bora Chico Souza Tirar essa desafinada E colocar o nosso querido cantor Chico Souza Aí sim Você vai ver Você vai curtir Um forrozinho gostoso Romântico Com ele Chico Souza Alô Rio de Janeiro Alô São Paulo Alô galera Vem Chico Vem cantar Chico Corre Chico Souza Aí tá certo Chico Souza Ao Rio Com 10 Cantando os corações Apaixonados Você me pede na grata Que eu desapareça Eu nunca mais te conto Você me esqueça Posso fazer sua mudança Até ter seu pedido Mas esquecer a novagem É tempo perdido Ainda um Tempo de saudade Bebendo a carta E sentindo o perfume Mais que parceiro Com esta dor Que me bate Mata esse amor Dominanta O ciúme O dia inteiro te odeio Te busco e te busco e te graço Mas em meu sonho de noite Beijo e te abraço Dura Terribeiro Dura Terribeiro Com esta dor Dura Terribeiro Mata esse amor Me mata o ciúme Me mata o ciúme Me mata o ciúme Dura Terribeiro Dura Terribeiro A gente ama qualquer coisa Aquele castigo Dura Terribeiro 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 Algum motivo pra gente chorar Apaga o seu curso Ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar do tempo A impressão que ela venha se deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Em pedacinho dela que existe Um piso de cabelo O meu palito Me deixou que entre nós Amor bebido Aquele fio de cabelo Que já esteve grudado Em nosso suor Chico Sousa Quando a gente ama E não vive junto da mulher amada Algum acusador é um bom motivo Pra gente chorar Apaga o seu curso Ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar do tempo A impressão que ela venha se deitar Alô Gil E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Em pedacinho dela que existe Um piso de cabelo O meu palito Segura Gil E entre nós Segura Gil Aquele fio de cabelo É um piso de cabelo É um piso de cabelo E nosso suor Eita Chico Sousa Alô Graça Alves O carinho E sejam bem-vindos Todos 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 Mesmo Rio de Janeiro E de todo o Brasil E o mundo Agnaldo Leandro Aquele abraço E um abraço Pra Graça Alves Lá na cidade de Paulo Jacinto É a minha cidade A cidade onde eu nasci Paulo Jacinto Alagoas Galera Cuidado Com aquele homem Que está lá nos matos É lá na terra do Carlos Alcântara Né, D'Angelo Aquele homem maluco Alô, minha amiga Neireide Lopes Aqui quem está falando É o cantor e compositor Moraes Damasceno Quero lhe mandar um abraço E dizer que estou ligadinho Na live Neireide Lopes Todas as sextas-feiras Das dez e trinta É show de alegria no ar Com Neireide Lopes Quero mandar um abraço Seu Francisco Aristides Manuel Leão Todas essas pessoas maravilhosas Que fazem parte Dessas programações Estão sintonizados na Live Neireide Lopes Um grande abraço Do seu amigo Moraes Damasceno Eita, grande cantor Moraes Damasceno Também está aqui Pra tocar, né Está todo mundo aqui Organizado, né Na sequência Pra cantar Todo mundo, viu Vai cantar Olha, quem é esse? Mais um CD sem nome Misericórdia Vamos lá, vamos ver Vamos ver Você partiu Eu juro com você Você se afastando de mim Você saiu Nem a porta fechou Alô Neide Alô Neide Alô João Aquele abraço Alô Alane E agora sozinho Estou sentindo Boa noite Alane E assim vivendo vou Porque Ainda tem a locutora Aqui, viu Com o Laio Lira Esse cantor maravilhoso Essa pessoa maravilhosa Está sempre em contato Comigo lá no meu WhatsApp Sempre, sempre O Gil Deme, né Todo dia dando aquele Bom dia Ele faz Bom dia Bom dia Bom dia Né Gil Deme É assim que você fala Bom dia Bom dia Bom dia Laio Lira Também Essa galera maravilhosa Que tem o meu WhatsApp Sempre dando Bom dia Boa tarde Boa noite Um abração pra vocês E agora sozinho Estou sentindo A sua falta E assim vivendo vou Por quem Você foi Seu mais precisa Alô Zita Alô Marise Alô Graça Alves Alô Neide Quando eu queria Falar com alguém Quando eu queria Seu corpo tocar Quando eu queria Amizade Quando eu queria O amor Você partiu e eu Fiquei tão só A ver Você se afastando De mim Você saiu Nem a porta Fechou Nenhum adeus Você deu E agora sozinho Estou sentindo A sua falta Estou Por que você foi Seu mais precisava De amor Por que você foi Seu mais precisava De amor Por que você foi Seu mais precisava Seu mais precisava De amor E aí Que coisa linda Alô 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 Galera Do Rio de Janeiro Alô Vander Júnior Aquele abraço É o toca tudo Tem flashback Tem forró Tem tudo É a mistura É o papeiro Olha aí Sem seu amor Alô Carlos Quimelo Um abraço Carlos Quimelo Concentrar-me No que eu faço Sinto vontade De mandar Do Um abração Para o El Viu Peixoto Alô El Viu E a todo instante Quero estar Bem Junto a ti Por este amor Eu fui levado A conhecer O infinito Contra dizer Tudo que um dia Eu tenha dito Sobre este Nosso amor Alô Gilbem Quando eu te conheci Eu não pensei Que um romance Ia rolar Juro por Deus Jamais eu quis Te enganar Nossas conversas Eram muito Informais Passou o tempo E entre nós dois Forte atração Foi despertando Nossos olhares Foram se modificando Nasceu um grande amor Carlos Guimelo Quando eu te conheci Eu não pensei Que um romance Ia rolar Juro por Deus Jamais eu quis Te enganar Nossas conversas Eram muito Informais Passou o tempo E entre nós dois Forte atração Foi despertando Nossos olhares Foram se modificando Nasceu um grande amor Obrigada Terribeiro É o toca tudo Aqui toca forró Toca música antiga Toca tudo Até eu cantei Pense na desafinada Carlos Quimelo D'Angelo Souza Essa é outra dele Mas como eu já toquei Aquela Vamos tocar Quando eu te vejo Também o Carlos Quimelo Já toquei Simbora ali Dom Malins Panela do Brega Alô Aristides Alô Alane Sanjoli Limioné É te Bubli Bubli Quera tu jupulê Indom Malins É ele Panela do Brega Jinho Essa questão Se jude fé Não Caso O puticul E não feriu Uhul Né Alec Sá De tu Pouvé É te Ubli Ubli Quera tu jupulê Simbora A construí Marioné É Alô Zeneide Do lafissé e de papi L, Sanjoli, Libionet E, D, Esdio, Esdio Juscila o Ami, Juscila o Ami 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 Rapaz, Lindomar é show, menino, é show, papai É o homem do Panela do Braga Com meu soco Oh, sofreu Eita, galera, bora, 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 bora lá Não, agora eu vou trazer um forrozinho gostoso Com meu amigo aí, Danja do Souza Bora, Danja Simbora Tem forro na vaquejada lá do interior Eu vou mostrar meu desafio na festa de aboiador Onde tem rodeio, tem solteiro na seu doutor Onde tá moça bonita, tem lá seu namorador O peão de boiadeiro monta no seu alazão Corre perigo na pista, mas honra a tradição É um guerreiro valente das quebradas do sertão Que amassa, cavalo, bravo e derruba um boi no chão Alô, doutor Jairo Xavier Cavaleiro sim, aventureiro do amor Das mulheres que eu tiro, uma minha apaixonou Na beira de São Cristóvão também tá o meu valor Quando forrói o chachado, o aconchego do amor Na feira de São Cristóvão lá no Rio de Janeiro Esse povo brasileiro, nordestino, é cidadão Tá no Rio de Janeiro, a maior concentração Construíram tão bonito o centro de tradição Saltamos Luiz Gonzaga, o nosso rei do baião É o Danjolo Souza Valério No mundo inteiro se ouve os poetas da canção Porrozeiro e arrepentidos, cantadores de baião O mar de cinquenta anos, a história tá na mão Pabeleão de São Cristóvão é a maior diversão É a maior diversão, se comprovou a verdade Cresceu com muita luta, com amor e dignidade Com esse povo bravante, que chamam cabra da peste Trouxeram pra São Cristóvão um pedaço do Nordeste Bora pra feira de São Cristóvão, galera O Brasil de morte é suja, é uma grande atração Virou um ponto turístico com muita animação Vem lourinho, moreninho, arrasta o pé no forrozão A galera é toda agrideita, que mulherão O Danjolo Souza Cachaça e comida é boa, tem da nossa região Vou mesmo é baião de dois, churrasco, carne de sol Tenho um bom queijo de guairo, rabado e sarapatel O chá da de gode tem que eu ver e comer também Simbora! Amigos, a minha história eu vou contar por onde eu for Vou por esse mundo a pobre em busca do meu amor Tudo isso eu lhe afirmo com a minha concepção Que eu cantarei o meu vés pra toda a nossa nação Eita! Tchau, tchau, eu já vou, vou me despedir agora O fogo tá bom demais, mas tenho que ir embora Vou levar meu coração pra aquela que me chamou Deixo um beijo e um abraço pra todos com muito amor Pra vocês que me ouviram, levo comigo a saudade Prometo nunca fugir da nossa realidade Tchau! Eita, vai não, D'Angelo! Rapaz, é um forrozinho gostoso danado, viu? Essa já pegou, viu, D'Angelo? A feira de São Cristóvão Já pegou, já pegou sim Que saudade de um abraço De um aperto de mão De pegar... Eita, meu Deus, quantas músicas boas! Ó, ó, é! Esse Lindomar tem pareia não É show demais, mas eu já toquei ele, né? Então, a gente tem que... Olha aí! Eu gosto que saiba dessa música também Eu acho que esse é o Quimelo Não sei Como é que é? O meu amor É mesmo assim Tudo está bem Se ela está perto de mim O meu amor É mesmo assim Tudo está bem Se ela está perto de mim Doce ternura Muito envolvente Com seu jeitinho Conquistou-me inteiramente Louca paixão Da minha vida Fiquei feliz Fiquei feliz Com te encontrar Minha querida O meu amor É mesmo assim Lindo demais Tudo está bem Se ela está perto de mim Doce ternura E já vai É dojo Mas não Mas não, meu produtor Ótimo Doce ternura Muito envolvente Muito linda, Carlos Quimelo Meu jeitinho Conquistou-me inteiramente A louca paixão Alô Inês Lopes Fiquei feliz Por te encontrar Minha querida O meu amor O meu amor É mesmo assim Assim Tudo está bem Se ela está perto de mim Tudo está bem Se ela está perto de mim Alô, Josefa Tudo está bem Se ela está perto de mim Rapaz, essa música Viu, Carlos Quimelo Doce ternura É linda Linda mesmo Show de bola, galera Essa música aí Do Carlos Quimelo Um abração aí Para o O O O Zezinho O Gil Demi Tu já cantou aqui O Joel Demi Tu arrasou, viu? Aquela música também Do Gil Demi É show de bola, né? É, D'Angelo Que eu toquei agora Ainda agora há pouco Ele não estava, eu acho Mas o O Zezinho O Zezinho O André Tavares sumiu Tomou Doril Tomou Doril O dono da noite O show da noite Tomou Doril Sumiu Olha Olha O Zezinho pediu Que eu deixasse Tocar, né? O Rag Lindomar Lins É do Panela do Brega, galera Olha Fiz pra dançar isso aí, viu? O Camise Tomou Doril Nos pundo É, né? Oh Don't come, let's do Don't come, let's do This is the Only way como bị just say I love you O Don Camice O Alan Tjosta Music Man Melody Sofá My Best Friend By my old I can't be wrong Get high I reveal my most You win All that you believe A true curse Don't get me Say to me How can I find A way To make you see I love you O Don Camice This is just a simple song That I've been made for Alô, Veronice Um abraço, Veronice Já chamei ele, eu juro, mas ele não vem Se eu vá lá, venha dançar um reggae Ele não vem Apenas sei I love you, honey Please believe I Amor, Veronice Do you come to come You come to come Oh, oh, oh Oh, oh Uh, oh Oh, oh Oh, oh, oh To make you see I love you Oh, don't come see Tá dançando escondido, D'Angelo Lindo, Mar Please Where is I missing Oh, don't come see Oh, don't come see To me How can I fly away To make you see I love you Oh, don't come see Será dançando escondido, D'Angelo Don't come see To me This is the only way For me to say I love you Oh, don't come see Foi pro panela do brega Don't come see Don't come see To me How can I fly away To make you see I love you Oh, don't come see Segura, Gil Demi Oh, don't come see Don't come see Olha aí, Zezinho Souza, você pediu esse rai gostoso aí, maravilhoso, com o nosso querido Lindomar Lins, e você curtiu. Mas a gente vai correndo, porque, meu Deus do céu, acho que eu vou até umas 23 horas, viu, Adival, hoje. É, olha, tem tanta música gostosa aqui, tem tantos cantores ainda pra cantar, que eu não sei não, viu, olha, minha cabeça tá assim. Quero tocar todo mundo, né, Francisco Aristides? Eita! Roqueiro também se apaixona, mas quando quebra a cara, prepara que o remédio é cachaça, cachaça com limão, luta e contra a educação. Simbora! Simbora! Esse é de São Paulo. Ailton Ferreira, pra você aqui no Toca Tudo. Simbora, Ricardo Leno, RL Brega. E quarta-feira tem Barraco do Seu Vavá, às 14 horas e o seu aniversário. Com participação do cantor, eu esqueci, João Moto Alagoano, Canarinho do Forró e França Maceió. Simbora! 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 Ailton Ferreira também se apaixona, mas quando quebra a cara, prepara que o remédio é cachaça. Simbora! Ailton Ferreira, canta! Luta e contra a educação. Ailton Ferreira, canta! Ailton Ferreira, canta! qua sinné! Uau! É cachaça, cachaça com limão Não tem contra-indicação Ó Edvaldo, você cuida em dançar Cuida em dançar Que o Danjo disse que você tava dançando escondido Dançando com a vassoura Ó, é que eu já ri, viu? Ahá, vai dança Vai dançar Alô, alô Só testando esse microfone, Nereide É rapidinho, viu? É rapidinho É, vou testar só aqui rapidinho Lembrando que quarta-feira Às 14 horas é no auditório Marise Pereira, viu? João Mota, Canarinho, França Maceió Ao vivo Fazendo a festa às 14 horas Tá bom, gente? Um abraço É a live de aniversário Do Seu Vavá Um abraço a toda a galera do Rio de Janeiro E a toda a galera que está nos ouvindo Mas é pra você dançar Não venha com conversinha, não O Danjulo quer que você danse, né, Danjulo? Tava dançando com a vassoura ali escondida Ahá Coloca bebida pra mim Intentar esquecer de quem me ferrou Essa mulher que eu apostei Que a nossa história ia ser um lance bom de amor Garçom, você lembra bem De bons momentos Eu e ela aqui nesse bar Naquela mesa ali do canto Na cadeira em casa Ô Ricardo Leno, ele não quer vir dançar não Ó, ele tá dançando escondido Ó, ele tá dançando com a vassoura ali escondida Olha, carro que melo Chama aí Chama aí a galera Chama a galera Seu Vavá pra dançar Vá, dança em fogo Olha aí Olha ele dançando Carnaval Garçom, já são altas horas Parei só pra te perguntar Se você pode liberar Aí pra mim o wi-fi pra eu poder falar Pra ela que eu não quero mais Esse lance do judieiro já ficou pra trás Garçom, você tá me ouvindo Alô, Fênix do Forró Alô, 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 Nivaldo Melo Alô, Gilson Valério Olha aí, viu seu Vavá dançando, viu? Ricardo tá parabenizando Ele tá tomando chá de boldo, Ricardo Leno Responda, garçom, por favor Se isso não é amor Essa é a moral Eita, galera Aqui é o Toca Tudo, menino Né, Nivaldo Melo É o Toca Tudo Eita Eu quero achar uma com o Ricardo Leno Que é toca, menino também Deixa eu ver se é essa Meu Deus, me ajude a seguir Né, essa não Deixa eu ver qual é Olha, Alane, diz que arrocha seu Vavá Quantas vezes falei pra você Minha gente Eu gostaria de saber quem é esse cantor Porque eu tenho essa música aqui com o senhor Que nunca mais eu vi Eu gosto de mais dessa música Eu sempre te amei E você sabe muito bem Mesmo assim Você me trocou por alguém Agora está sofrendo Nos braços de quem não me ama Que só quer curtir você na cama É o João Mota, esse é o João Mota Olha, Edvaldo, a música do João Mota Olha lá, Gosto É o João Mota Canta Canta, João Mota Não lhe desejo mais Eu quero que seja feliz Junto do seu amor Que você sempre quis Faça como eu fiz Chorei e sofri Mas eu já me esqueci Mas eu já me esqueci Faça como eu fiz Chorei e sofri Mas eu já me esqueci Ah, já me esqueci Alô, Rivaldinho Ah, já me esqueci Chorei e sofri João Mota, o Alagoão Vai cantar essa No barraco do seu avado aniversário Faça como eu fiz Quem está sofrendo Nos braços de quem não me ama Que só quer curtir você na cama Se liga! Revolta, eu voltar Quem está arrependida Eu não lhe quero mais Na minha vida Não lhe desejo mais Eu quero que seja feliz Junto do seu amor Que você sempre quis Faça como eu fiz Chorei e sofri Mas eu já me esqueci Faça como eu fiz Chorei e sofri Mas eu já me esqueci Ah, já me esqueci Ah, já me esqueci Ah, já me esqueci Simbora, Carlos Quimela Alô, Rivaldinho É, galera Essa música aí é do Alagoano João Mota O Alagoano Show de bola, menino É show de bola É o João Mota O Alagoano Vamos lá Vamos ver quem vem agora Ei, rapaziada Tudo bem? Vamos embora Abertura de novo tempo Alô, Jacira O movimento dos nossos cantores de prega no Brasil Vamos todos brindar O novo tempo surgiu Vamos comemorar Mega, prega, Brasil De mostradas eu vou Mega, mega, Brasil É show Está abrindo caminhos Estamos pertinhos Do que se sonhou Mega, prega, Brasil É união Mega, prega, Brasil É amor Mega, prega, Brasil É coração Mega, prega, Brasil É show Mega, prega, Brasil É união Mega, prega, Brasil É amor Mega, prega, Brasil É coração Mega Brega Brasil Como diria Raul Seixas Esse novo movimento do Mega Brega Brasil E eu não sou povo, não sou nada Sou Vanderlei, Andrade, tô no game Deixa comigo Vanderlei Vamos todos brindar Um novo tempo surgiu Vamos comemorar A Mega Brega Brasil Alô, Marilene Silva De maldade eu vou Mega Brega Brasil É show Está abrindo o caminho Estamos bem pertinho Do que se sonhou Está abrindo o caminho Estamos bem pertinho Do que se sonhou Alô, Brasil Mega Brega Brasil É o meu Mega Brega Brasil É o meu O Mega Brega Brasil É coração Mega Brega Brasil É show Mega Brega Brasil É união Mega Brega Brasil É amor Mega Brega Brasil É coração Mega Brega Brasil É show Mega Brega Brasil É união Mega Brega Brasil É amor Mega Brega Brasil É coração Mega Brega Brasil Eita coisa linda, menina Um abração aí pra Ricardo Lene E um abração também para o Lindo Panela do Prega Lindo Marlins, aquele abraço Olha, vamos embora, galera Vamos embora, que a hora tá passando E eu vou trazer mais uma música aqui da Cristalina Fernandes Quero mandar um abraço para essa cantora maravilhosa E o doutor Fernando, show Alô, doutor Fernando, cadê o senhor? Eu sou assim A defensora dessa mulherada O homem te manda, não tá com nada Vamos vencer a luta na força Da voz Glória também em mim Cada vez que uma mulher é machucada Por isso eu me fiz de aliada Mulherada do Brasil, tamo junto é nóis A lei Maria já vem Está com você, não tenha mais temor Diz pra esse mané que te traiu e te bateu Que ele não é dono seu e a lei está a seu favor Minha canção é a senha De onde acesso força pra te defender Se o vagabem vai ficar embaçando na sua Joga tudo que é dele na rua E denuncia esse FBP Se bom Não merece o amor de uma mulher Bom top Como diz o ditado Cuidar é pra quem sabe E não pra quem quer Cristalina Fernandes Cristalina Fernandes pra você Aqui não toca tudo, galera A defensora A lei Maria já vem Está com você, não tenha mais temor Diz pra esse mané que te traiu Alô, Sam Aquele abraço, Sam Não é dono seu e a lei está a seu favor Minha canção é a senha De onde acesso força pra te defender Se o vagabem vai ficar embaçando na sua Joga tudo que é dele na rua E denuncia esse FBP Quem não sabe dá valor Não merece o amor de uma mulher Como diz o ditado Cuidar é pra quem sabe E não pra quem quer Minha canção é a senha De onde acesso força pra te defender Se o vagabem vai ficar embaçando na sua Joga tudo que é dele na rua E denuncia esse FBP Show de bola Cantora Cristalina Fernandes, né? A defensora Olha, defensora das mulheres, né? Um abração pra todos vocês Eu quero abraçar, mandar um alô Pra toda... Pra Valda E a galera de Pocinho Pocinhos e Solidade Abraçando também a toda a galera lá de João Pessoa E Campina Grande, né? Alô, Campina Grande Alô, João Pessoa Aquele abraço Alô, Jacira Quero abraçar também aqui o Ismael Rabelo Lá no Ceará Ricardo Leno lá no Rio de Janeiro Moraes Damasceno lá em São Benedito Ceará D'Angelo Souza no Rio de Janeiro Jadisson Moura também no Rio de Janeiro Abraçando Nando Maran no Rio de Janeiro Israel Costa Rio de Janeiro Alô, Edson Vande aí no Rio de Janeiro também Ivan D. Júnior Aquele abraço, galera Agnaldo Leandro Lá no Rio de Janeiro também E Heleno de Faro Olha, muitos cantores Muitos amigos aí do Rio de Janeiro Que me acompanham Que mandam as músicas pra cá Um abraço bem especial pra todos vocês E lá em São Paulo Quero abraçar o Laio Lira O homem do... A Locutora Vai tocar ainda aqui, viu? A Locutora Abraçando o lindo Marlins O homem do Panela do Brega Lá em Maranhão, né? São Luís Fênix do Forró Alô, Fênix No Rio de Janeiro Chico Souza também no Rio de Janeiro Raiz Souza Rio de Janeiro E Carlos Quimelo Lá do Rio Grande do Norte Porto Alegre Esse grande cantor Carlos Quimelo Um abração Gil Deme Lá de Osasco, São Paulo Gil Deme E também Doutor Fernandes Show E a cantora Cristalina Fernandes Aquele abraço A Hilton Ferreira Aquele abraço E um abração pra todos vocês Que me acompanham Todas as sextas-feiras Os meus seguidores aí do Facebook Abraçando também A toda a galera dos grupos Que vocês compartilham E eles me acompanham Através do De cada pessoa que compartilha Um beijo bem especial Pra todos vocês A Alane Tô vendo a minha amiga Alane Ali Minha querida amiguinha Alane O Sam Aquele abraço O Sam A Jacira Neide O João Essa turma maravilhosa Vander Júnior Aquele abraço Ainda tem música do Vander Já toquei uma E tem mais Um abraço pra todos vocês E vamos de música Bora Rapidinho Porque senão a hora passa Galera E eu vou trazer Agora sabe quem Pra cantar aqui Não sei se ela ainda continua na live Mas eu vou trazer Essa menina A menina aqui Vai galera Me ajuda Me ajuda aí Meu produtor D'Angelo Souza Essa galera maravilhosa Que me acompanha A Fênix do Farró Eu vou trazer a Fênix Pra cantar aqui Agora Vamos lá Curtir a Fênix Bora Ó Alô Fênix Segura Alô Elvis Alô Depois vou trazer o Edson Vander A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime e cresce a fome do poder Pois você bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dona do mundo Mas tenho culpa porque sou filha do dono Pois você bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dona do mundo Mas tenho culpa porque sou filha do dono Eu não sou dona do mundo Mas tenho culpa porque sou filha do dono Não sou confeta nem tão pouco visionária Mas o diário desse mundo tá na cara Eu sou um viajante na boleia do destino Sou mais um filho da tesoura e da navalha Levando a vida tira um verso na cartola Chora viola nesse mundo sem amor Desigualdade rima com hipocrisia Não tem veste nem poesia que consola um cantador Na natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime e cresce a fome do poder Pois você bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dona do mundo Mas tenho culpa porque sou filha do dono Pois você bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dona do mundo Mas tenho culpa porque sou filha do dono Já já Edson Vander Mas tenho culpa porque sou filha do dono Fênix do forró Alô, Tiago Soares Alô, Viçosa É, galera Essa foi a Fênix do forró Lá do Rio de Janeiro Para o mundo Através do Toca Tudo Direto aqui do estúdio Gilson Valério Maceió Alagoas Agora vou trazer Edson Vander Pra você Aqui no Toca Tudo Cadê o Edson? Cadê o Edson Vander, galera? Vamos lá, Edson Solta o som Olha, eu já não te quero mais Não precisa mais Me procurar Você chegou tarde demais Não precisa me telefonar Olha, eu já cansei de me humilhar Depois vem Agnaldo Leandro Cadê você, Agnaldo? Que derretei o meu coração Eu mudei E foi pra melhor Chega de sofrer Eu quero mais viver Eu mudei Eu mudei E você de só Não quero saber de ninguém Muito menos de você Olha, eu já cansei de me humilhar E você nem me deu atenção E você nem me deu atenção Eu não quero com você falar Já te derretei Já te derretei do meu coração Eu mudei E foi pra melhor Chega de sofrer Eu quero mais viver Eu quero mais viver Eu mudei Eu mudei E você de só Não quero saber de ninguém Muito menos de você Eu mudei E foi pra melhor Chega de sofrer Eu quero mais viver Eu mudei E você de só Não quero saber de ninguém Muito menos de você Edson Vander É, galera, música linda Quem gosta muito dessa música é a Renatinha Andrade, né? A compositora Renatinha Que ela não está aqui na live Porque ela Perdeu a mamãe, né? É uma pena E, assim Que Deus dê o conforto A nossa amiguinha Linda e maravilhosa Renata Andrade Aquele beijo, Renatinha Pra você Você está em nossos corações Renatinha Tenha uma noite maravilhosa Viu, Renata? Essa foi pra você Mesmo se você está ouvindo Mas um dia você vai curtir Essa minha live E eu quero avisar a vocês Que eu passo essa live Pra o meu canal Meu canal lá do YouTube E você que ainda não é inscrito Tem muita gente já inscrito Mas você que ainda não é inscrito Se inscreva lá no meu canal Do YouTube, né? Essa live Eu passo pra lá E depois eu passo pra vocês Lá do YouTube Pra que vocês Se inscrevam E também curtir, né? Vamos curtir E comentar lá no YouTube Pra que eu consiga E vai compartilhando também E pede pra se inscrever Porque quando eu tiver Minha gente Ainda está pouquinho Mas quando eu chegar Mil seguidores lá no YouTube Vou fazer minhas lives Lá do YouTube Que é Olha, é show de bola lá, viu? Então Quando eu passar pra lá Vocês Se inscrevam Ainda quem não for inscrito E Curtem, né? Dá o like lá Como chama, né, Dival? Dá o like E comenta também Lá na minha live No YouTube Tá bom? Vamos curtir Aguinaldo Leandro, galera Bora? Jéssica Menina manhosa Travessa dengosa Gosto de você Distante de ti Eu conto as horas Só para te ver Esse seu sorriso Desperto A fúria do meu coração Um pouco de tudo Carinho, desejo Amor e paixão Jéssica Amei te conhecer Jéssica Não vou te esquecer Jéssica Menina manhosa Travessa dengosa Gosto de você Distante de ti Eu conto as horas Só para te ver A mente vagueia A saudade aperta Vou te procurar Sou muito feliz E agradeço a Deus Por te encontrar Jéssica Eu conto as horas Aqui no toca tudo A mente vagueia A mente vagueia A saudade aperta Vou te procurar Sou muito feliz Sou muito feliz Saiba Saiba Nunca mais Vou te esquecer Nunca mais Jéssica A mente conhecer Jéssica Não vou te esquecer Jéssica A mente conhecer Chegou minha amiga Dilma Oliveira Jéssica Não vou te esquecer Segura Rosilene Eita galera Show de bola Um abração para vocês Eu agradeço a todos Aqueles que já se inscreveram Lá no meu canal Mas é muito importante Curtir e comentar Porque quanto mais a gente Curte e comenta O Facebook fica O Facebook não O YouTube Ele passa Repassa Para outras pessoas Aí outras pessoas Vão lá E se inscreve Até eu chegar Mil Olha Vai demorar Mas vai chegar Mil seguidores Aí eu posso fazer Minhas lives lá Porque o YouTube Só deixa a gente fazer lives Se tiver mil Seguidores Pense Mas eu chego Eu chego Olha Vamos correndo aqui Agora chegou a hora Do pendrive Chega a dar até uma agonia Que é uma demora Para achar a música Aí assim Você Quando Não é isso Carlos Kimelo Então quando você For lá Quando eu passar Essa live Para o Ainda hoje Eu passo Eu compartilho Lá no YouTube E vou Enviar para vocês Tanto no Para quem está No meu Zap E lá no Messenger Eu envio Que é para isso Para vocês Curtirem Comentar Qualquer comentário Se gostou Se não gostou O importante Que comente Não é Não é isso Tiago Tiago Você já é inscrito Tiago Lá no meu canal Se você não for Puxar as suas orelhas Eu tenho liberdade Eu tenho liberdade para isso Para chegar aí em Viçosa E puxar as orelhas Do Tiago Soares É não Tiaguinho Não é Tiaguinho Tiago é um menino Que a gente ama De paixão Lá Na cidade De Viçosa Olha Olha a Dilma aí Tiago A Dilminha chegou Viu Para você começar A arengar aí Com ela Arengar Cadê a Sânia Ô Dilma Você que é irmã da Sânia Vá lá Tira a Sânia da cama E chama a Sânia Para curtir aqui A live Olha Eu estou falando aqui Demorando Porque Eu estou procurando A música ali Né Do Israel Costa Que está aqui No Pendrive E no Pendrive É chato Viu Por isso que eu prefiro O CD O CD É quando chega nessa hora Aí pronto Na hora do Pendrive Aí demora Que só Para a gente achar Edival Nem usa o Pendrive Já tem logo Raiva e não usa Nem o André Mas eu sou teimosa E estou procurando Aqui o Israel Costa Meu conterrâneo Israel Costa Que está lá No Rio de Janeiro Olha Vai chegar Viu galera Vai chegar Agora Agora I love you I love you Meus seguidores Posso né Tiago Segura Israel Costa Eu resolvi fazer uma coisa diferente Você aprende inglês cantando com a gente Eu resolvi fazer uma coisa diferente Você aprende inglês brincando com a gente Agora Agora Eu gosto de você I like you Eu quero você I want you Eu preciso ver você I need to see you Eu amo você I love you Eu gosto de você I like you Eu quero você Eu quero você Eu quero você Eu preciso ver você I need to see you Eu amo você I love you Eu resolvi fazer uma coisa diferente Você aprende inglês cantando com a gente Eu resolvi fazer uma coisa diferente Você aprende inglês brincando com a gente Eu resolvi fazer uma coisa diferente Você aprende inglês cantando com a gente Eu resolvi fazer uma coisa diferente Você é... Laio Lira, depois é você, Laio Lira Cadê você, Laio? Eu gosto de você I like you Eu quero você I want you Eu preciso ver você I need you Eu amo você I love you Eu gosto de você I like you Eu quero você I want you Eu preciso ver você I need you Eu amo você I love you Esse é o alerta que eu deixo pra vocês Quem quiser vencer na vida vai ter que aprender inglês Esse é o alerta que eu deixo pra vocês Quem quiser vencer na vida vai ter que falar inglês Eu gosto de você I like you Eu quero você I want you Eu preciso ver você I need you Eu amo você I love you Eu gosto de você I like you Eu quero você I want you Eu preciso ver você I need you Eu amo você I love you Eu gosto de você I like you Eu quero você I want you Eu preciso ver você I need you A gente aprende inglês cantando com Israel Costa Vamos correndo agora Vou trazer o Laio Lira Laio Lira com a música A Locutora Cadê você Laio Lira? Você foi dormir menino? Ligo meu rádio Pra ouvir você Só que pelo rádio Não dá pra te ver Sou seu fã ouvinte De todo dia Com meu desejo de ter Em minha sintonia Amo demais esta voz Que voz tão sedutora Te amo, mas você não sabe Minha locutora Amo demais esta voz Que voz tão sedutora Te amo, mas você não sabe Minha locutora Eita, a linda Lozane chegando Laio Lira A Locutora Meu coração sofre Meu corpo padece Você não sabe quem eu sou E não me conhece Alô Dilma Alô Lozane Vivo sonhando contigo Amo demais esta voz E voz tão sedutora E voz tão sedutora Taja Vermelha E agora apareceu Que coisa Que coisa mais chata Homem, tem hora que esse Facebook Enche demais Né, Ricardo Lennon? Apareceu aqui Ah, Taja Vermelhinha Avisando que se eu continuar Ele tira ou derruba a live Está chato demais É por isso que eu quero ir Para o YouTube Viu, galera? Vamos lá Curtir Lá no Facebook Lá no YouTube Que eu quero fazer minhas lives de lá Porque Realmente Está muito chato Esse Facebook Com essa taja vermelha Quando não Ele Como é que diz? Ele Silencia, né? Muito chato Ei, Facebook Tem autorização Para tocar também Foi o cantor Que me enviou Essa daqui, tá? Sima Trio Jeremum Alô Alô, João Pessoa Alô, Valda Esse forró Quero oferecer A Valda E a galera De Pocinhos E Soledade João Pessoa E Campo Grande Quem é o culpado disso, hein? O Facebook Fazer isso É o Tiago, é? Alô, Robério Um abraço, Robério Alô É Livânia Alô Aldeci Barbosa Alô Raimundo Menezes Nunca diga isso, né, Tiago? A culpa é do Tiago Soares Cima Trio Jeremum Lá de João Pessoa Esse é o Forró Esse é o Forró Que eu trouxe pra você ver Ele vem da Paraíba Balançando pra valer Alô, Paraíba Aqui vamos mexer O balanço do forró Até o dia amanhecer Aqui vamos mexer O balanço do forró Até o dia amanhecer Esse forró Começou lá no hotel Quebra da festa E nunca pode confitar Com a sanfona O criante E o salmo O girino Então Nós tá voltando Pra quebrar Com a sanfona O criante E o salmo O girino Então Nós tá voltando Pra quebrar Mas tá, tá, tá Gostoso pra danar Tá, tá Tá gostoso pra danar Tá, tá Tá gostoso pra danar O girino Toca na ponta Só pra ver o sol raiar Tá, tá Tá gostoso pra danar Tá, tá Tá gostoso pra danar Tá, tá Tá gostoso pra danar O girino Toca na ponta Só pra ver o sol raiar Esse é o forró que eu trouxe pra você ver Ele perde a paraíba balançando pra valer E o Jerimundo tá, vamos mexer Balançando o forró pra o dia amanhecer Esse forró começou lá no Nordeste Quebrada peste, nunca pode ter que dar Com a safona alfeia que usava o jirimo Então nós tá botando pra quebrar Com a safona alfeia que usava o jirimo Então nós tá botando pra quebrar Mas tá, tá, tá gostoso pra danar Tá, tá, tá gostoso pra danar Tá, tá, tá gostoso pra danar O jirimo toca na ponte só pra ver o sorraiá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá O jirimo toca na ponte só pra ver o sorraiá Toca tudo Alô, Inácio Alô, Sima Trio Jeremun Alô, Paraíba Olha, Facebook Esse me enviou a música E pediu que eu tocasse aqui Como todos, né Todos me enviam a música pra cá E pedem pra tocar Mas o Facebook é teimoso demais Menino, pelo amor de Deus Deixa eu tocar os meninos As músicas A galera quer cantar Envia as músicas pra gente Tocar aqui E o Facebook Vem com taja vermelha Oh Que coisa Olha só quem vem agora Olha quem vem agora Esse também me enviou, viu Viu, Facebook Raiz Souza Olha, depois vou trazer a música nova Da Cátia Lemos Ela já saiu Mas eu vou tocar aqui, viu Eu sou do tempo Que só tinha carta Que não tinha e-mail As lembranças eram Um retrato na parede A água de cacimba É que matava cês Eu sou do tempo Que palavra valia mais Do que qualquer contrato Não precisava de cartório Pra homem do mato Um aperto de mão Selava o nosso acordo E hoje O mundo mudou Ficou diferente Ninguém vive mais Vive a vida da gente Ai que saudade De antigamente Simbora Eu sinto falta De deitar na minha rede Na casa de alfende Sem me preocupar Com que alguém roube a gente O mundo era saudável E hoje está doente Está doente mesmo Eu sinto falta De deitar na minha rede E ter minha paz O mundo vive em guerra O amor não existe mais Vou voltar pro interior Eu sou do tempo Alô casarão do chope Rio de Janeiro Não precisava de cartório Pra homem do mato Um aperto de mão Selava o nosso acordo E hoje Ter minha paz O mundo vive em minha paz O amor não existe mais Vou voltar pro interior Capital nunca mais Rai Sousa, né? Rai Sousa, né? É galera, esse foi o Rai Sousa Gente boa Lá do Rio de Janeiro Vamos trazer a Cátia Lemos E sua música nova Ela é E a autoria dela Da Cátia Lemos Está na cara Está na cara Ah, que caja vermelha Chata aqui, homem Segura, Fênix Rai Sousa, né? Não tenho mais o que explicar Você me machucou, amor Deixa a vida me ensinar Você não tem raiva de mim Mas não me ama tanto assim Ao ponto de me perdoar Pelos meus erros vou pagar Pra ser feliz contra alguém Que eu procuro ser também Na vida temos que aprender Que cada um Alô, Lenita Alô, Lenita Está na cara O seu papel Está na cara O seu papel Você não me perdoa, amor Então me esquece, por favor Está na cara O seu papel Está na cara O seu papel Você não me perdoa, amor Então me esquece Não quero mais o seu amor Não tenho mais o que explicar Você me machucou, amor Deixa a vida me ensinar Você não tem raiva de mim Mas não me ama tanto assim Ao ponto de me perdoar Pelos meus erros vou pagar Pra ser feliz contra alguém Que eu procuro ser também Na vida temos que aprender Que cada um tem o seu papel Está na cara O seu papel Está na cara O seu papel Você não me perdoa, amor Então me esquece Por favor Está na cara O seu papel Está na cara O seu papel Você não me perdoa, amor Então me esquece Simbora Cátia Lemos Show de bola Lá de Recife Cátia Lemos E a sua música De sua autoria Está na cara Olha Vamos curtir agora Esse aqui, bora Alô Wander Júnior Alô Valdeci Barbosa Aquele abraço Estava em meu carro Na estrada Em Wander Júnior Fugindo da selva De pedra Da grande cidade Já eram dez horas Da noite E o céu estrelado E eu Estou sozinho Sem ter Ninguém Do meu lado O rádio Do carro Tocava Uma canção De amor E isso Fazia Somente Aumentar Minha dor Avistei Uma luz Vermelha Na beira Da estrada E fui procurar Por amor Dentro daquela casa Então Eu matei Minha sede De amor Dei comporto Ao meu coração Esqueci A minha solidão Eu sei Foi apenas Amor passageiro Foi pra mim A melhor Solução Por não ter Um amor Verdadeiro E hoje Quando eu passo Naquele lugar Dois vermelha A me convidar A esquecer Os problemas Da vida Eu sei Muita gente Vai me condenar Por não ter Um amor Verdadeiro Vou comprando Vou comprando Amor Por dinheiro E hoje Quando eu passo Naquele lugar Luz vermelha A me convidar A esquecer Os problemas Da vida Eu sei Muita gente Vai me condenar Por não ter Um amor Verdadeiro Vou comprando Amor Por dinheiro E hoje Quando eu passo Naquele lugar Dois vermelha A me convidar A esquecer Os problemas Da vida Linda, linda, linda Demais Essa música Na voz Do Vandes Júnior Show de bola Viu menino Muito bom Eita Eu vou colocar aqui Raiz Souza ao vivo Ai papai Essa é pra chorar Essa dói no chifre Eita Vai descarregar o celular Epa Deixei passar Despercebidos Vai descarregar Que pena Vamos até onde desce E não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça E não entendo E não entendo Como me perder Tenho a sensação De estar vivendo Uma cena louca E um filme de terror Sinto que também está Eita Já passei essa né Já passei a música Do Raiz Souza Agora vou procurar outra Rapidinho aqui E fiquei muito triste Com o Facebook Botou uma taja vermelha ali Com a música do Do nosso querido Lailira né Agora vamos curtir Ismael Rabelo Bora lá Bora galera Até onde deve Benzinho não brigue comigo Não me faça raiva Não me culpe não Eu sempre fui no seu xodó E você pra mim Foi o meu tesão Agora você vem pra mim E diz que tudo acabou Mesmo que tenha outro na jogada Eu não abro mão Desse nosso amor Mesmo que tenha outro na jogada Eu não abro mão Desse nosso amor Vou te amarrar no pé da cama Eu quero ver você sair Você só come no meu prato E não vai pular a seca Pra comer fora daqui Vou te amarrar no pé da cama Eu quero ver você sair Você só come no meu prato E não vai pular a seca Pra comer fora daqui É Ismael Rabelo É Ismael Rabelo O Brega Poco Show Simbó Benzinho não briga comigo Não me faça raiva Não me culpe não Eu sempre fui no seu xodó E você pra mim Foi o meu tesão Agora você vem pra mim E diz que tudo acabou E diz que tudo acabou Mesmo que tenha outro na jogada Eu não abro mão Desse nosso amor Mesmo que tenha outro na jogada Eu não abro mão Desse nosso amor Vou te amarrar no pé da cama Eu quero ver você sair Você só come no meu prato E não vai pular a seca Pra comer fora daqui Vou te amarrar no pé da cama Eu quero ver você sair Alô, Linton Malis Alô, Panela do Brega Alô, RL Brega Vou te amarrar no pé da cama Eu quero ver você sair Alô, Elvis Você só come no meu prato E não vai pular a seca Pra comer fora daqui Vou te amarrar no pé da cama Eu quero ver você sair Você só come no meu prato E não vai pular a seca Pra comer fora daqui Eita, Ismael Rabelo Show de bola, galera Já está passando um pouquinho da hora Mas ainda vou tocar aqui Hoje não deu pra tocar O Elvis e Rapaz Mas na sexta-feira Eu toco aqui Aqui o tempo é pouco São muitos, muitas músicas Muitos cantores Que eu tenho aqui Olha, são tantos Vocês, pessoas maravilhosas Mas o que não toco hoje Toco na próxima sexta, né Agora eu vou curtir a ele Lá do Ceará Moraes 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 Damasceno Pra você aqui no Toca Tudo Alô, José Oliveira Alô, Elvis Antônio Logo eu, né, Elvis Eu vou tocar o Elvis Eu vou tocar meu amiguinho Elvis Depois dele Moraes Damasceno A sua sedução virou paixão Aqui dentro de mim Se despia tão linda menina mimada Seu capume ao vento Um amor na chegada Maravilhosa sempre Minha doce amada Deliciosa fêmea Fonte de amor e paixão Deliciosa fêmea Dona do meu coração Deliciosa fêmea Fonte de amor e paixão Deliciosa fêmea